E no Vida Mais Leve deste sábado, falaremos de um dos protocolos de estética mais populares do momento, a harmonização corporal e glútea. E a nossa convidada será a enfermeira esteta, especialista em harmonização corporal, Mayara de Quadros. Não é isso, May? É isso mesmo, Vi. Espero você sábado para tirar todas as dúvidas sobre esse protocolo novo que está fazendo o maior sucesso. Até sábado! Nós te esperamos!